Fala meu povo lindo, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sabadou! Sabadou com cara de sono, pessoal! Dá uma olhada nisso! Meu Deus do céu! Cheguei do trabalho hoje, falei, quer saber, vou dar uma dormidinha. Tá um tempo de chuva aqui na minha cidade, não tá chovendo forte, mas tá tudo fechado e aí choviscando e tal. Falei, ah, deixa eu dar uma dormidinha. E essa dormidinha faço a tarde inteira. Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Pereira Trader. Com sono ou sem sono, com cara de sono ou sem cara de sono, estamos aqui. Enfim, tem uma pessoa, pessoal, que eu vi aí um comentário, em um dos meus vídeos aí, que eu tava falando sobre imposto de renda, né? A pessoa falou assim, poxa vida, não acho um vídeo ensinando como fugir do leão. Pessoal, fugir do leão pra quê? A minha vontade, a minha maior vontade é pagar 100 mil reais por mês de imposto de renda. Significa que se eu pagasse 100 mil reais por mês de imposto de renda, eu estaria ganhando muito mais. Vocês concordam? O que que acontece? Tem muita gente, pessoal, essa é a dica, tem muita gente que às vezes procura sempre o lado errado. Procura sempre levar aí vantagem nas situações e procuram sempre aí ter o jeitinho brasileiro nas coisas. E não é bem assim que deveria funcionar, né? Lembrando, pessoal, que aqui no Day Trade, pra quem opera Day Trade na Bolsa de Valores, na Bolsa de Valores, a pessoa paga 20% aí dos seus ganhos pra Receita Federal, pro governo federal, tá? Pra quem faz uma opção, pra quem faz operações de Swing Trade, tá? Ou seja, se você comprar aí um dia e vender no dia seguinte, por exemplo, já é um Swing Trade, não é Day Trade mais, tá? Então você tá ganhando aí, você vai pagar uma taxa aí de 15% de imposto de renda pra Receita Federal, beleza? Outra coisa, se você ficar, operar apenas 20 mil reais em Swing Trade em um mês, você não paga nada de imposto de renda, tá? Ou seja, se você comprar, por exemplo, 15 mil reais e daqui um mês, se você conseguir ter um lucro aí, vender por 19.990 reais, você não vai pagar imposto sobre esse lucro dos 15 mil pros 4.990, tá? Pros 19.990, tá? Você não vai pagar imposto, ou seja, você não vai pagar imposto em cima de 5 mil reais, praticamente 4.990, que seria os 15%, porque você operou aí apenas 20 mil reais em um mês, ou seja, você fica isento, tá? E voltando pra nossa área aqui, que é o Day Trade, sim, pagamos aí 20%, tá? E uma coisa que eu quero deixar pra vocês, bem explicado aqui, pessoal, a minha posição sobre isso, eu acho que deve se pagar corretamente, todo mês certinho, bonitinho, porque se você tá pagando é porque você tá ganhando. E aqui na Bolsa de Valores, pessoal, não tem essa, não tem essa. Se você realmente for bom no que você está fazendo, você vai simplesmente alavancar seus ganhos, é simples assim, tá? Por isso que um trader, quando ele fica bom no que ele está fazendo, em pouquíssimo tempo a vida dele muda totalmente, tá? Então não vai ser 20% de imposto de renda que vai aí te prejudicar. Lembrando ainda, pessoal, que é muito mais fácil você ser um day trader, tá? Do que um empresário, por exemplo. Eu tenho uma pequena empresa e sei da dificuldade que é. Você tem que ter um escritório de contabilidade, você tem que pagar ISS, você tem que pagar imposto sobre nota fiscal, você tem que pagar folha de pagamento, enfim. Enfim, é uma burocracia gigantesca pra você empreender no país, né? Tanto empresa pequena quanto empresa grande. Obviamente empresa grande, a burocracia ainda é muito maior. A minha lojinha, que é pequenininha, tá? Que é muito pequena, já dá muito trabalho. Aí eu fico imaginando, né, as lojas grandes, como é trabalhoso você deixar tudo certinho, tudo bonitinho, tá? Então pra você levar tudo justinho é muito difícil. E qual que é a única dificuldade de um trader, tá? Única dificuldade não, a única coisa que você vai gastar um trader. As taxas básicas de corretagem, que na realidade não tem nem taxa de corretagem mais, tá? É só a taxa da B3. E pro índice, por exemplo, é coisa de centavos, pessoal. Cada contrato que você entra e sai é tipo 50 centavos. Eu não lembro exatamente, já fiz vídeo sobre isso. Mas não passa de um real pra você comprar e vender. Fazer as duas operações não vai passar de um real, tá? São centavos mesmo por contrato. Enfim, se você está ganhando, vai ter problema nenhum. Você vai pagar o imposto de renda sobre o que você está ganhando, tá? Diferentemente de uma empresa que você vai pagar, obviamente, Você está vendendo, mas se você tem um custo gigantesco, é aluguel, é água, é luz, é telefone, é funcionar, é um monte de coisa. Aqui não, pessoal. Você está fazendo as suas operações ali, ponto. Ganhou, paga a taxa. É simples, simples sim. Paga os 20% lá, acabou a dor de cabeça, tá? Mesmo para quem é funcionário também, quem é funcionário acha que, de alguma outra empresa, acha que não paga imposto. Mal sabe ele, né? Mal sabe ele. Pega o seu lerito de pagamento lá e vê tanto que vem descontado, tá? Além disso, tem inúmeras outras coisas também. Por exemplo, o seu patrão está descontando de você a férias que você vai pegar no final do ano. O seu 13º, isso é tudo descontado de você, pessoal. Só que vocês acabam achando, as pessoas acabam achando que não, que não é descontado e que o valor é aquilo. Não, não, não. Então, o que eu quero dizer com esse vídeo? O day trade, a profissão de day trader, ela é muito boa. Por quê? Depende de você e ponto final. Você não vai ter outra burocracia nenhuma. A única coisa que você tem que pagar realmente aí, que vai pesar um pouquinho, entre aspas, é o imposto de renda uma vez aí por mês, tá? E depois fazer a declaração uma vez por ano, tá? E se você está pagando imposto de renda, pessoal, fique feliz porque você é um trader consistente. E a partir do momento que você vira um trader consistente, os seus ganhos vão alavancar exponencialmente. Não vai ser 20% que vai atrapalhar, com certeza. E ainda assim, é muito menos que você estivesse na iniciativa privada, tanto funcionário quanto patrão, tá? Então não se preocupem com isso, pessoal. Foquem, foquem, foquem no aprendizado, tá? Foquem aí em ser bons no que vocês estão fazendo. Foquem em ir melhorando aos poucos. Para a hora que a chave virar, aí a coisa vai tomar um rumo que com certeza será o esperado de muito e muito tempo. A vida será mudada completamente. E é isso que todo mundo está buscando aqui. Eu acredito que com certeza, né? Enfim, pessoal. Deixa eu só fazer um comentário aqui, um pouco fora aí do tema do vídeo. Eu estava dando uma olhada aqui. Olha que interessante como o mercado respeita muito as linhas, né, pessoal? Eu fiz aqui, ó, ontem, tá? Na gravação de ontem, tá lá? Eu estava em uma operação, eu peguei essa queda maravilhosa aqui. Peguei essa queda maravilhosa aqui, tá? Fiz 600 pontos. Não, não, não. Vinto. Fiz acho que 400 e poucos pontos. Mas, enfim, é ponto pra caramba, tá? E eu falei que o preço poderia chegar nessa região aqui e tal. E chegou, enfim. Foi bem legal, né? E eu quero mostrar para vocês, pessoal. Dá para pegar o point fix aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês o seguinte. O preço responde... O preço, ele tende a respeitar muito essas linhas, tá? Como ele chegou, passou, ó. Ele bateu nessa linha aqui. Fez um suporte forte. Aí ele foi procurar o quê? Ele foi procurar a resistência lá. Passou a resistência, rompeu. Voltou. Fez um outro fundo em cima de onde? Em cima da linha que estava no suporte lá atrás, tá, pessoal? E aí continuou subindo. Olha que legal, tá? Olha que interessante. Chegou aqui em cima aqui, ó. Ele trabalhou um pouquinho. Onde? Nessa região, tá? E aí desceu. Buscar o quê? Buscar essa linha. Que era o que eu queria falar para vocês. Essa linha aqui, essa LTA. Que ela está desenhada no meu gráfico já faz um tempo, pessoal. Ela já está pintada aqui no meu gráfico já faz um tempo. E olha de onde essa linha vem, pessoal. De onde ela começa, tá? Ela começou simplesmente nesse lugar aqui, ó. Que já faz muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Olha que interessante. Está dando para ver, né, tá? Às vezes eu coloco atrás da câmera e ele não aparece aí. Só vou perceber depois. Mas, enfim. Olha que interessante aqui. Isso aqui foi aproximadamente dia 10, dia 11. Dia 10, dia 11 de janeiro. Hoje aqui a gente está no dia 5 de fevereiro, tá? Então, olha como esse mercado respeita. Pegou lá no dia 10 de janeiro. A outra linha, a outra ponta foi dia 24 de janeiro, tá? E olha onde ele veio respeitar agora aqui, ó. Diminuir bem aqui para conseguir visualizar certinho. Olha que interessante, pessoal. Onde que veio respeitar aqui? Muito, muito bem. Legal, né? Ó, aqui a gente conseguiu colocar linha nos dois pontos, né? Atrás da minha câmera aí. Vocês não vão ver. Mas, enfim. Nos dois pontos aqui. Depois veio aqui, respeitou aqui. Rompeu, voltou e parou exatamente em cima da linha de novo, tá? Olha que interessante, ó. Deixa eu voltar aqui o zoom, tá? Voltar o zoom aqui. E agora aqui, pessoal, o que acontece? Ó, o preço ele está segurando onde? Está segurando aqui, ó. Eu não tinha colocado uma linha, mas tem aqui uma região forte, tá? Vocês podem ver, ó. Tem um topinho, tem um outro topo que segurou. E agora ele veio aqui, ó. Apesar de ter rompido este pequeno topinho aqui, ó. Ele rompeu e voltou, tá? Aí o que pode acontecer? A gente tem que ficar atento se o preço... Deixa eu voltar aqui do point fix. A gente tem que ficar atento se o preço vai bater nessa linha aqui. E fazer aqui gatilhos para a gente comprar essa volta aqui, tá? Essa é a minha leitura de price action, tá? Para comprar a volta para ver se ele rompe total. Porque depois que ele costuma, que ele bate aqui, ó. Bateu uma vez aqui. Bateu aqui. Aqui ele tentou e acabou rompendo. Esse topo aqui foi rompido aqui, tá? E segurou na linha novamente. Então, a probabilidade, pessoal. A probabilidade dele para testar aqui, para romper aqui é muito grande, tá? E ele pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Tá? Segurando nesse topo aqui. Então, a gente tem que ficar bastante atento nessas regiões aqui, tá? Será um movimento interessante. Também, ele pode simplesmente, pessoal, o preço pode simplesmente vir aqui, testar, romper esse fundo aqui, ó. E passar reto e voltar tudo de novo, tá? Então, a gente tem que ficar atento a esses movimentos. Inclusive, pessoal, no vídeo de ontem, eu comentei para vocês que se o preço chegasse nessa região e formasse uns gatilhos bonitos aqui, começasse a enrolar aqui e tal, eu provavelmente venderia. Ele não chegou lá, tá? Ele começou a fazer aqui, que também é um pouco interessante essa região aqui, tá? Para venda. Só que, ó, formou alguns gatilhos, tal. Esse aqui é o principal, tá? Esse aqui seria o principal, tá? Esse gatilho aqui, ó. Esse gatilhozinho aqui é o principal. No rompimento, seria uma venda, tá? Uma venda procurando o quê? Procurando esse fundo aqui. Só que tinha essa linha aqui, esse suporte aqui, que o preço poderia acontecer o quê? Exatamente o que aconteceu, tá? Então, a gente tem que ficar sempre atentos a esses movimentos, tá? Aí quem está de fora fala assim, ah, mas simples, ele pode bater na linha e subir, pode bater e descer. Então, a mesma coisa no mercado. Sim, mas são pontos importantes, tá? É muito melhor você tomar um trade de venda num ponto desse do que num ponto desse aqui, tá? Aí depois vem quem gosta de usar Fibonacci, ó. Quem gosta de usar Fibonacci, olha que interessante, tá? Aqui casou certinho, ó, no 50% da Fibonacci, tá? Ele passou aqui, ó, pouquinho, voltou no 50%, rompeu abaixo, segurou no meio 1. Quando a gente vê que segura assim, ó, a ideia é que o preço vai voltar, tá? Então a gente tem que ficar bastante atento. Pessoal, essa é uma dica bastante importante. Fiquem sempre atentos ao Price Action. Não fiquem apenas operando as estratégias simplesmente por operar estratégias em ponto final, tá? Eu sempre falo nos vídeos. Uma estratégia exclusiva, uma estratégia apenas, não vai aí te deixar muito, como que eu posso explicar? Na verdade, apenas a estratégia, 100% a estratégia, você não vai ter a probabilidade de ser um trader de sucesso. Porque você vai cometer erros, tá? Muitos erros, tá? Não é só simplesmente esperar o momento exato, tá? Você tem, obviamente, esperar o momento exato, mas você tem que tentar entender o que está acontecendo no gráfico. Vai ter momentos na estratégia que vai falar assim, poxa vida, aqui está dizendo que pode ser um pouquinho complicado. Será que eu vou entrar? Você tem várias, por exemplo, na estratégia carimbo, tem várias entradas durante o dia, mas várias mesmo, né? Muitas entradas. Então, se você entender um pouquinho de Price Action, vai ter algumas entradas que vai falar assim, poxa vida, por que eu vou entrar aqui? Se aqui o preço está me dizendo que ocorre um risco de não dar gain. Então, é melhor esperar uma entrada mais refinada com o seu operacional e o Price Action junto, que vai ajudar bastante. Por isso que eu falo sempre de noções de Price Action aqui e quero estar passando para vocês. Em todo momento que eu estiver fazendo um vídeo, eu vou estar dando dicas aí de suportes e resistências. Beleza? Isso também ajuda muito quando você quiser levar o seu ganho, tá? E aí, sendo assim, você pode ganhar muito dinheiro e pagar seus 20% de imposto de renda. Legal, né, pessoal? Bom, não vou me estender mais muito aqui. Um vídeo aí que já até passou um pouquinho do prazo, do tempo que eu gostaria de fazer o vídeo. Mas fica aí a dica aí para os estudos aí do final de semana para todos vocês, tá? Estudar bastante para ganhar bastante, pagar bastante imposto. Espero, eu desejo do fundo do coração que você pague aí muito imposto de renda para ficar aí tranquilão. Beleza? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Um beijo no coração a todo mundo. Se inscreve no canal, não se esqueça. Valeu, fui!